Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha o que chegou para mim. Vocês lembram no vídeo de ontem que eu comentei que eu tinha comprado uma planta tipo a opalina e aí eu dividi essa caixinha com umas amigas. Compramos juntas algumas plantinhas então eu vou estar abrindo aqui, tá? Porque eu já estou ansiosa para poder ver as meninas novas, pessoal. Ai, peraí que eu vou... Vamos ver aqui, né? Gente, pensa em uma ansiedade para poder ver aqui como estão, como chegaram, né? Ai, gravando com uma mão, tentando fazer a coisa com a outra, né? Difícil, né? Olha só, gente, super embaladinhas, muito lindinhas. Ai, deixa eu ver aqui, peraí. Olha só. Ai, nossa. Olha, muito bem embaladinha. Eu, quando mando também as minhas caixinhas, pessoal, eu gosto de estar mandando também, né? Bem, bem embaladas mesmo. Para não correr nenhum risco, né? Com a plantinha no meio do caminho. Ai, essa aqui é da minha amiga. Ah, não, essa é a minha! Ai, eu esqueci o nome dela agora. Gente, que perfeita! Olha isso! Perfeita, não está desidratada. Olha para isso! Linda, linda, linda. Eu esqueci o nome dessa aqui agora. Agora, mas ela é um sedum. Eu sempre vi a foto dela, achava ela lindíssima. Ó, vamos lá, né? E tá sem nome por fora. Eu, geralmente, eu coloco o nome aqui, ó. Então, eu vou ter que abrir todas. Eu queria abrir só as minhas, não queria abrir a da... Olha, aquela lá não veio com plaquinha, não. Mas essa veio, olha. Essa é... Ah, tá. Se deveria é Johnny Taylor, um variegata. Ixi, veio um brinde. Vamos ter que ver com as amigas aí como é que nós vamos fazer. Ó, como é que nós vamos fazer com esse brinde, né, pessoal? Conforme for, né? Uma fica, faz muda e dá para as outras. Ai, ai, vamos ver. Tavaria é gata, ainda eu amo. Eu amo, amo, amo. Eu vou falar com as meninas. Eu fico, faço muda. Ah, essa aqui, uma delas já até tem. Eu tava querendo. Ah, eu tenho a certeza que elas não vão importar que eu fique. Nossa, que linda. Uma delas eu sei que tem, a outra eu não sei se tem. Mas se não tiver, olha, já tá vindo muita mudinha, né? Bora compartilhar, né, pessoal? Amigas, é para essas coisas, né? Engraçado. Aqui, a plaquinha daqui eu abri a primeira, ó. É a... Nossa. Shangri-la, isso mesmo. Gente, eu tava doida com essa planta, Shangri-la. Eu vou ter que ser mais rápida aqui, né, pessoal? Porque senão vai ficar grande. Eu desenrolei, tá, pessoal? E vim mostrar, porque se eu for mostrar, é desenrolando cada uma, né? Olha só. Tá aí a ID. Essa aqui é da minha amiga. Ai, gente, eu tô doida pra ver a Arunbo logo. Eu que não acho ela aqui. Tá aí, gente, que coisa linda, né? Essa aqui é da minha amiga. Olha, pessoal, a minha lindona Vitorquene, variegata, tava doida com essa planta. Mas, por aqui, infelizmente, os locais onde eu compro não tem muito, assim, essas variedades. Então, é por isso que eu comprei pelo site, né? Olha. Ai, meu Deus. Já tô doida pra preparar a terra, apesar que ainda tem que ir aqui hidratar, né? Apesar que elas não estão desidratadas. Mas a raiz, ó, como vem bem sequinha, né? A gente tem que fazer uma hidrataçãozinha aqui. E vocês já sabem, né? Água oxigenada, no caso da plantinha que chegou, né? Talvez eu faça até um outro vídeo mostrando, tá bom? Como é feita a hidratação das meninas quando chega, assim, pela internet. Tá bom, pessoal? Enquanto eu falo, eu vou desenrolando aqui, porque eu tô com muita pressa. Que eu quero ver a minha Arunbo, que não apareceu até agora. Opa! Caiu uma placa aqui. Vamos ver quem é. Sweet Eva, da minha amiga. Ai, meu Deus do céu. Haja coração nessa hora, gente. Oh, oh, oh. Olha só, pessoal. Uau, que coisa mais fofa essa planta. Olha, 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 olha. Gente, eu vou falar. Eu comprei planta de pote 9. Que perfeitas. Isso aqui eu falo que pode ser um pote 11, né? Olha a honestidade do vendedor. Gostei e foi a minha primeira compra lá. E com certeza não vai ser a última, tá? Porque a pessoa foi honesta aí na compra, na venda. E lá tava tudo pote 9. Olha o tamanho dessas plantas, pessoal. Vamos ver. Eu quero ver a Arunbo, né? Também é pote 9. Ah, Rosicron. É a que eu disse pra vocês. Que parece com a opalina. Mas ela é puxada pro rosa, né? Olha. Ai, que linda. Linda, linda, linda. Eu vou colocar aqui aí, peraí, pra poder vocês verem como que se escreve. É, a Pacheveria Rosicron. Nossa, gente. Essa planta fica maravilhosa. Ela fica um rosa pink. Maravilhosa. Essa é minha. Essa é minha. Essa é minha. Deixa eu colocar aqui. Meu Deus do céu. Cadê a Arunbo? Aí, pessoal. Tá minha amiga. Bem Betis. Echeveria Bem Betis. Linda, né? Linda, linda, linda. Também fiquei apaixonada. Não tenho ainda na minha coleção. Aliás, eu acho que todas que a minha amiga pediu, eu não tenho. Agora, a outra amiga minha, ela pediu as mesmas que eu, né? Ela pediu o Rainbow. Tô até achando estranho, porque eu já abri a caixa quase toda e não achei uma ainda. Porque veio duas Rainbow, que é uma minha e uma dela. E ela também pediu uma Vitor Kane, né? Aí, olha. Da outra amiga. Essa aqui também eu não tenho. Aí, pessoal. Uma dica aí pra poder você comprar. Opa. Pra você comprar e o frete não pesar, junta com as suas amigas. Tá? Porque fica mais em conta. Gente, olha se isso é planta de pote 9. Isso é planta de pote 11. Olha só. Assim, tá passando pote 9, né? Eu não tenho. Eu não tenho. Também amei. Amei essa planta. Olha pra isso. Olha que linda. Que perfeita. Minha amiga vai ficar apaixonada. Agora eu quero a minha. Oh, meu Deus. Ai, nossa. Ai, nossa. É um vício, né, pessoal? Misericórdia. Eu tô esse ano. Eu falei assim. Que eu não iria comprar mais. Não iria. E olha só. Mas também tava com preço muito bom. Ah, aruembo. Realmente, aqui eu já até falo que parece de pote 6. Mas tá ótimo, né, pessoal? O pote 9 também não é tão grande assim, né? Mas eu estou super alegre por ter adquirido essa planta. Era um sonho também. Não tanto, né? Porque o meu sonho sempre foi acante. Mas depois da acante, né? Eu ainda fiquei com vontade. E eu gosto das variegatas. Gosto muito. Elas são um pouquinho mais caras. Mas, né? São plantas lindas, maravilhosas. E vamos que vamos aqui abrindo essas caixas. Ah, Vitor Perni da minha amiga. Olha. Linda também. Tá um pouquinho sem cor, mas, né? Tá viajando aí desde segunda. E, com certeza, essas plantas foram embaladas sábado. Hoje é quinta-feira, né? Então, é normal. Mas, como vocês viram, estão todas lindas e perfeitas. Então, não tem nenhuma estiolada. E aí, cadê a plaquinha? Daru ainda? Uma só com plaquinha. Olha. Que linda. As duas praticamente iguais. Do mesmo tamanho. Tato satisfeitíssima. Linda, 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 linda. Maravilhosa, né, pessoal? Olha aí. Pessoas que não têm experiência com suculenta. Acham que essas plantas é pintadas. Então, pessoal. É isso. Muito bom. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.